O assunto hoje é a alimentação dos bebês e quem vai tirar as nossas dúvidas é a nutricionista Mônica Lima. Mônica, para a gente começar, sem dúvida alguma o primeiro alimento deve ser o leite materno, não é? Com certeza. Até os seis meses de idade o leite materno é essencial para todas as crianças. Ele tem todos os componentes que a criança precisa, desde a água, a parte de proteína, carboidrato, gordura, tudo na quantidade adequada. Quando começar com novos alimentos? A partir dos seis meses a criança já está adaptada para receber um novo tipo de alimentação, fora o leitamento. Mas eu posso, a mãe pode manter esse leitamento junto com essa nova alimentação? Isso. A recomendação é que ela continue amamentando até os dois anos de idade ou mais. Depende do objetivo que ela tem com a criança e da facilidade da vida dela. Como introduzir novos alimentos? Um de cada vez, porque a criança vai se habituar com o sabor de cada alimento. E além disso, tem os riscos de alergias, que você introduzindo todos misturados, você não vai conseguir diagnosticar, identificar qual o tipo de alimento que provocou aquele tipo de alergia. Certo. E aí, que tipo de alimento eu devo começar a dar, por exemplo? Primeiro, as papinhas doces, que são feitas de frutas. Então, frutinhas amassadas, variar as frutas o máximo possível, porque aí você consegue ingerir o máximo, uma variedade maior de nutrientes. Certo. Mas acontece que nem sempre, na primeira vez que você oferece à criança, ela gosta e aceita, e numa boa, né? Às vezes tem aquela cara feia, não quer, bota pra fora. Qual deve ser a postura da mãe, nesse caso? Ela deve insistir, deve desistir? É, ela deve insistir. Porque pra criança aceitar um novo alimento, ela tem que consumir aquele alimento de 8 a 10 vezes. Então, a partir daí é que ela vai conseguir identificar o sabor daquele alimento, a textura, se adaptar àquele sabor e aí ela vai consumir direitinho, sem fazer cara feia. Comidas industrializadas. Elas podem ser utilizadas, mas não com muita frequência. O ideal é que você faça a papinha natural, o mais natural possível. Pegar o alimento, preparar ali e fornecer à criança assim que preparar. Porque aí a absorção dos nutrientes vai ser bem melhor. Alimentos usados na papinha do bebê. Legumes, verduras, a parte de massas, cereais, arroz, batata, inhame, macaxeira e a parte de proteína, que aí seria carne e ovo. E o frango poderia ser também? O frango pode ser. E o peixe? O peixe, o ideal é que a partir de um ano de idade é que você introduza. Antes de um ano? Antes de um ano não, porque tem risco de alergia alimentar. Ok, Mônica. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada.